Você vai assistir agora um caso pesado, brutal, tem que ter estômago para assistir um caso como esse? E eu fico mais do que revoltado, eu fico chateado, fico triste com o ser humano, como pode o ser humano chegar a esse ponto? Um pai, ele pode ser chamado de pai? Um homem que abusava das filhas, uma de 8 anos, uma criança, outra de 16 anos de idade, ele pode ser chamado de pai? Por que isso tem acontecido com uma frequência cada vez maior? Esses casos de pedofilia, esses casos de abuso sexual em família, isso acontecendo dentro da família, dentro de casa, pai mexendo com filha. O pior de tudo nesse caso é que a mãe sabia de tudo. A mãe estava vendo tudo o que estava acontecendo. E não fazia nada. Aconteceu em Piracicaba, veja em cima do fato. O que aconteceu? O meu pai, ele abusava de mim com a minha irmã de 8 anos, e acabei denunciando ele que a minha irmã me ajudou. Eu acabei denunciando ele. A mim, ele abusa desde os 9 anos de idade, e a minha irmã, ele começou agora. E ele começou a fazer com ela agora, a sorte que a minha irmã ajudou e eu denunciei ele antes. É, faz tempo assim que ele obriga você a fazer o quê? Tudo que você imagina, moça. E ele é pai legítimo seu? Infelizmente é. E quando ele começou a abusar de você, você contou pra sua mãe? Contei, contei. Quando eu tinha 12 anos, eu contei, com a ajuda da minha irmã. E qual foi a reação dela? Ah, ela não acreditou, né? Ela foi lá e contou pra ele, e ele também, que nem ela não acreditava em mim, ele pegou e bateu em mim com a minha irmã. E na época vocês não entregaram ele pra polícia? Que nem, eu tinha medo, porque ele ameaçava muito eu e minha família. Ele ameaçava, falava que ia matar meu irmão e minhas irmãs se eu contasse pra alguém. Ele abusa dela tão bem? Também. Há quanto tempo? Ah, ela falou que fez com ela três vezes. E ela contou pra alguém, ou vocês descobriram? Ela contou pro meu irmão. E demorou pra polícia pegar ele? Ah, foi um mês e uma semana. Porque desde quarta-feira a gente tá pra... Ele tava foragido, tava na casa de parentes. Porque ele tentou reagir quando a polícia prendeu ele, só que daí encontraram com ele uma faca. Ele tava com uma faca, só que depois conseguiram catar ele, graças a Deus. Tá preso. Isso aí é nojento o que você tá vendo na sua televisão. Isso aí é asqueroso. E aconteceu em Piracicaba. Eu quero falar com você que tá comigo em Piracicaba, no canal 34. Você que não tá acreditando no que tá passando na sua televisão. Como pode isso acontecer dentro de uma família? Dentro de uma família. Quer dizer, já é revoltante você pensar... Vamos por escalas de nojeira. Por escalas de revolta. Já é revoltante você pensar numa situação de um adulto mexer com uma criança de oito anos de idade. Pensa na situação. Revolta? Tá vontade de arrebentar o cara? Agora, pensa na situação do adulto ter um grau de parentesco. Ser tio, ou ser padrinho, ou ser padrasto da criança. Aumenta a sua revolta? Aumenta. Agora, pensa na situação do grau de parentesco ser de pai pra filha. Do cara ser pai da criança. Pensa, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, eu questiono a Deus quando eu vejo casos como esse. O que que tá acontecendo? Por que isso está acontecendo? E acontecendo dessa maneira? Por que? Por que isso? Você tem alguma resposta? A mãe, a Gardinale, a mãe era uma vítima, porque ela tinha medo de denunciar, porque ele a ameaçava também. Ela é uma vítima, mas ao mesmo tempo, meu Deus do céu, que mãe? O que que passa na cabeça da mãe vendo o marido tá transando, tá abusando a filha? E ela, não, não vou falar nada porque eu tô sendo ameaçada? Acho que mãe que é mãe, ela pode ameaçar, pode me matar. Eu não vou permitir que isso aconteça com o filho meu. Tô falando alguma besteira aqui? Você que é mãe, você que tem o espírito materno, porque tem muita mulher aí que é mãe, mas que não tem espírito materno nenhum, né? Abra as pernas pra fazer, vai parir, depois não tá nem aí. Agora, mãe que é mãe, sabendo que a filha é abusada sexualmente e não faz nada? O que que você pensa a respeito disso? Você se revolta, assim como eu, vendo um caso desse ou não? Ou pra você isso é normal? Não pode ser normal, só se for louco, só se for doente.